Bom, uma dica de marketing digital agora no pós-pandemia é você lojista, você vendedor, pegue então o cadastro daqueles teus clientes que tiveram aí durante toda a vida e você vai então fotografar o produto que você tem no teu estoque e enviar para ele, baseado no que ele já comprou anteriormente. Então, por exemplo, um sapato, um tênis ou algum calçado qualquer, você vai ter obviamente, se você foi organizado até aqui, o número que a pessoa calça e você vai então tirar uma foto de um sapato, um tênis e enviar para o WhatsApp desse teu cliente dizendo, olha só fulano, chegou um tênis novo aqui, o teu número para pedir, basta entrar em contato e tal. Eu tenho certeza que isso pode e vai render vendas. Se ligassem para mim, se eu recebesse um WhatsApp de uma loja que eu conheço com um tênis, por exemplo, no meu número, que é um número não tão fácil de achar, eu possivelmente iria comprar. Tá ok? Então essa é a nossa dica de marketing digital, use e abuse dos cadastros dos clientes. Abuse não, né? Use o cadastro dos clientes e faça isso, interaja direto com ele. Você pode vender durante o dia todo fazendo isso de acordo com a tua organização. Se você não se organizou antes, depois que passar a pandemia, vale para sempre essa dica, né? Fazer um bom cadastro. Valeu, gente! Obrigado. Obrigado.